Música O que é que levas nestas faquinhas? Farinha Farinha? Ótimo E isso aqui em que há? Mudura Mudura Aham! E estes, estes erros Música É sempre para fazer a máquina É sempre para fazer a máquina É sempre para fazer a máquina É sempre para apresentar grandes coisas Para fazer a máquina É sempre para pegar essa máquina E a máquina Música 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 A máiedy Música O que é isso? 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 O que é isso?